Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance e, utilizando, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então, bora lá pro vídeo. E aí, meus amigos, o governo da Argentina anunciou um novo imposto que irá afetar as corretoras de criptomoedas. Então, o decreto assinado pelo ministro da Economia, Martin Guzmano, estabelece que o tributo, conhecido como imposto do cheque, tal como o CPMF, de maneira equivalente aqui no Brasil, será cobrado das exchanges. O nome oficial do tributo é Imposto Sobre Créditos e Débitos Bancários. E o decreto 796-21 fixa alguns casos onde a taxa não será cobrada, como de pequenas e microempresas. Porém, no seu artigo 7 determina que as exceções previstas nesse decreto não serão aplicáveis nos casos em que a movimentação de fundos estiver vinculada à compra, venda, permuta, intermediação ou qualquer outra operação sobre criptoativos, criptomoedas, moedas digitais e instrumentos similares. Bom, a taxa não afeta diretamente o consumidor final, mas sim as exchanges. Porém, isso é a mesma coisa quando a gente tem aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, alguém falando assim, ó, temos que cobrar impostos maiores dos mais ricos, porque eles têm mais dinheiro. Eles têm obrigação de indiretamente sustentar os mais pobres, porque eles foram mais favorecidos. A condição da vida foi melhor pra eles. Nós não tivemos tantas oportunidades, ó, que chororo. Mas, meus amigos, o que acontece é o seguinte, os mais ricos, ou o investidor institucional, ou a empresa, eles, quando tem uma maior cobrança de impostos, eles simplesmente diluem esses impostos na cobrança de taxas e serviços de suas empresas, de seus negócios, de suas prestadoras de serviço. Então, no fim das contas, é um imposto indireto. É algo que o mais pobre ele vai receber, ele vai pagar por isso. Porque o cara que tem dinheiro, o cara que empreende, ele não vai segurar essa bomba, falar assim, ah, eu vou reduzir um pouquinho aqui o meu faturamento pra poder ajudar a população, porque o meu coração é gigantesco. É claro que não. O cara vai embutir o imposto lá e ele não está errado. Ele está certíssimo em fazer isso. Bom, e o que acontece com a Argentina, especificamente, é que eles estão passando por uma recessão econômica, eles estão com sérios problemas, e o governo tá tentando sugar dinheiro de tudo quanto é lugar, e por conta disso, ele tá pensando aí nas criptomoedas, ah, vamos dar um jeito de taxar essa galera, vamos pôr mais imposto aí. Por quê? Na verdade, muita gente acha que talvez o governo traga alguma solução, só que o governo nunca é a solução, ele é a personificação do problema. Bom, e aquele típico, né? Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa o like aí e até mais.